Pelo edital, como a data da matrícula no curso de formação. No mês em que a CLT completa 70 anos, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região promove durante dois dias seminário para comemorar a data. Promulgada pelo presidente Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943, a consolidação das leis do trabalho veio equilibrar as relações entre empregados e empregadores e se tornou referência como legislação social. Por que surgiu a CLT? Porque a base da relação de emprego é o contrato. Quando os contratantes, um é muito forte, o outro é muito fraco, o contrato é justo? Normalmente não é. Isso já mudou? A CLT regulamentou regras como, por exemplo, os horários a serem cumpridos pelos trabalhadores, férias, descanso remunerado, condições de segurança e higiene dos locais de trabalho. A CLT criou direitos e deveres para os empregados e para os empregadores. Nós também imaginamos que a CLT não é só para os empregados, ela também orienta a classe empresarial brasileira, que sem ela nós também não teríamos os empregos tão necessários para o nosso desenvolvimento. Então, eu sei que a CLT é a bíblia de todos, dos empregados e dos empregadores. E para comemorar os 70 anos da CLT, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região promoveu um evento que durou dois dias. A Justiça do Trabalho e a própria consolidação das leis do trabalho, elas se confundem, a história de uma com a outra. Portanto, é uma satisfação enorme o nosso tribunal, a Escola Judicial, está patrocinando esse evento de tão significativa importância para toda a classe trabalhadora e para todos os operadores do direito do trabalho. A CLT é um marco na história do trabalho no país, mas com o passar dos anos, representantes de trabalhadores e empresários afirmam a consolidação precisa passar por atualizações. É uma lei que contribuiu em um determinado momento importante do país, mas que naturalmente merece uma apreciação de uma reforma, de uma modernização, porque mudou o mundo, o mundo hoje é plano, mudou a relação das empresas e, consequentemente, a relação do trabalho. E nós ficamos por aqui. Mais notícias do Judiciário no Jornal da Justiça, primeira edição, na segunda-feira, uma hora da tarde.